DJJD, vamo que vamo né pai? Muita putaria, muita criminalidade, é qualquer eco ele mesmo porra DJJD, o mais brabo dos brabo, pensa nós porra, bem Eu viajei no seu olhinho azul, azul piscina O seu problema é achar que eu vou ser mais um, na sua lista Quem pegou o gamô, sabe que eu sou cria, tô com o JD, rei da putaria Quem pegou o gamô, sabe que eu sou cria, tô com o JD, rei da putaria Que ela desce toda gostosa, usando lança rosa, que tem cabelo joga que bandido gosta Não há de rádio, não tem o Motorola, meu forte é o meiota Não há praça, engessando e a cachorra adora Que é o bandido da favela, que tá sarrando nela Crime com putaria, misturo, fodeu já era O DJ aqui do baile, que tá sarrando nela Crime com putaria, misturo, fodeu já era O que, 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 o que O problema é achar que eu vou ser mais um Na sua lista Quem pegou gamô, sabe que eu sou cria Tô com o JD, rei da putaria Quem pegou gamô, sabe que eu sou cria Tô com o JD, rei da putaria Ela desce toda gostosa, usando lança rosa Se tem cabelo joga que bandido gosta Não há de rádio, não há o Motorola Meu forte é o meiota Lá passa a engessane e a cachorra adora Que é o bandido da favela Que tá sarrando nela Crime com putaria, mistura o fodeu já era O DJ aqui do baile, que tá sarrando nela Crime com putaria, mistura o fodeu já era É os cria da favela, que tá sarrando nela Crime com putaria, mistura o fodeu já era O Q, 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 Q 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 Obrigado.